É muito comum que uma pessoa comece a fazer uma dieta, por exemplo, restringe a 500 calorias no consumo de alimentos e aí começa a emagrecer, emagrece por exemplo, meio quilo por semana, dois quilos por mês no primeiro mês, aí no segundo mês, um quilo só, aí no terceiro mês, 500 gramas apenas e aí para de emagrecer. Ou seja, o corpo entra num platô. Isso é super comum, o metabolismo se adapta, se você não está comendo tanto, o metabolismo ele é reduzido, você produz menos hormônios da tireoide, você também pode perder massa magra e por isso o seu metabolismo fica mais lento. Por isso, ao invés de ficar restringindo muito as calorias, mude de estratégia, porque senão você começa a restringir do 500 calorias, daqui a pouco está restringindo mil, daqui a pouco não está comendo nada e ninguém aguenta isso. Então você pode aumentar a atividade aeróbica que você faz ou que você não está fazendo e precisa começar a fazer, seja andar, seja pedalar, seja correr, seja nadar, então isso aumenta o seu gasto calórico diário. Você pode também aumentar o consumo de substâncias que sejam termogênicas. Você pode tomar chá verde, chá preto, chá mate, claro, sem açúcar, porque eles vão ter cafeína, isso aumenta um pouquinho a sua termogênese. Você precisa ver se o seu intestino está funcionando direitinho, porque se ele não estiver, isso te deixa mais inflamado e dificulta o emagrecimento. E principalmente, você precisa controlar o seu estresse, ter estratégias de combate ao estresse. Eu gosto muito de yoga, de meditação, vou deixar um link abaixo para você. E precisa principalmente dormir bem. Se você não estiver com sono reparador, é difícil também manter o peso a longo prazo e manter essa perda de peso a longo prazo também. E é por isso também que muita gente emagrece e depois volta a engordar, porque não dorme bem. Então, nós temos um pico de produção de melatonina entre 10 da noite e 3 da manhã. E essa melatonina é super importante para um sono reparador, para uma ação também anti-inflamatória, porque senão você já acorda todo inflamado no dia seguinte. E é muito diferente uma pessoa que dorme 10 da manhã e acorda 6 da manhã, ou seja, dormiu 8 horas e aproveitou o pico de melatonina, do que uma pessoa que dorme, por exemplo, às 3 da manhã e acorda às 11. Também dormiu 8 horas, mas não aproveitou o pico de melatonina. Então, teve um sono menos reparador. É frequente que essa pessoa, apesar de ter dormido até às 11 horas da manhã, ainda acorde mal disposta, cansada, com mau humor, em relação àquela que foi para a cama mais cedo, pegou o pico de melatonina e acorda desinflamada, acorda com o cérebro pronto para um novo dia. Inclusive, isso dá motivação para você comer bem, para você fazer atividade física. Se o seu cérebro está todo desequilibrado, cadê a motivação, não é? Se o seu cérebro está todo desequilibrado, cadê a motivação,